E a gente fala com o Marcão, ele que é o responsável pelo evento de kart aqui em Itaquirei, que foi a capital do kart neste final de semana. Marcão, evento com várias categorias que envolveram dezenas de pilotos. Que show de bola, que show de bola, foi prova sensacional. Apesar que choveu aí, mas é a vontade de Deus, foi uma prova sensacional aí, com todas as baterias, concretizada aí com sucesso. Marcão, te surpreendeu o evento, mesmo com um tanto de uma chuva forte. O pessoal veio agora à tarde para a pista. Então, mesmo com chuva, o pessoal compareceu, né? E os pilotos, todos concordaram correr na chuva e o público está aí. É uma excelente festa aí. Próximo ano, pretende fazer outra? Se Deus quiser, vamos fazer aí um grande campeonato aí para o ano que vem. E aí, rapaziada de Itaquirei, foi bem, Mundo Novo foi bem. A região também ganhou uns podiozinhos aí. Com certeza. A Maria da Bela aí com quatro pilotos aí. Dois em primeiro lugar, um em terceiro e mais um primeiro na Júnior. Olha, parabenizar então a Maria do Belo. Então, já que você falou da Maria da Bela, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um bate-papo com a Maria do Belo agora na sua TV Sobrinho. Obrigado, Marcão. Beleza, obrigado. Obrigado. Agradecer aí aos nossos patrocinadores. Todos os patrocinadores. Olha o Sapum, Sapum. Nosso patrocinador master aí. E todo mundo que colaborou aí com a nossa festa. Ela também correu na categoria Batom, além da Fernanda ali. Maria do Belo, primeira vez que corre, que é vereadora aqui. Deita Itaquirei na sua cidade ainda. Isso aí, Bruno. É uma grande satisfação esse evento hoje. Estou super feliz. Pude participar da categoria Batom junto com as meninas, né? Alcançar um lugar no pódio. E a gente espera que tenha muitas mais vezes esse evento. E que a gente possa contar com essa população, né? Que veio nos assistir. Os visitantes, o pessoal de fora que veio correr também, Bruno. A gente está muito, muito feliz. Esporte é vida. Esporte é vida. Foi o incentivo da Câmara de Vereadores de Itaquirei e Prefeitura também através de Tales Tomazelli? Isso. Nós tivemos incentivo da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, juntamente com Tales, de todos os secretários envolvidos, dos comerciantes, do Lions. Todo mundo se uniu em pró desse evento. Bruno, eu não poderia deixar de agradecer a minha família que esteve ao meu lado. do meu esposo que é piloto, meu filho piloto. E hoje eu estou aqui devido ao incentivo deles e eu estou super mega feliz. Antônio Marcos e Pedro Gabriel. Amo vocês. Juro Mello, campeão aqui da própria categoria ao qual ele disputou. Juro que é mundo novense. Mais um título para a carreira, Julião. É, Bruninho, tivemos a felicidade nesse final de semana. Participamos de duas categorias, F4 Lite e Força Livre. Largamos em segundo e já na largada assumimos a primeira posição, na primeira bateria. Abrimos, na segunda bateria só manteve o ritmo e conseguimos ganhar as duas baterias. Mas de forma toda especial, eu quero agradecer a vereadora Maria da Belo, ao Marco, seu esposo. Cara, essa família é incrível. Eu não me dei esforço para estar nos ajudando nesse final de semana, nessa corrida. Na realidade, eu não tenho mais kart, Bruno. Hoje eu estava praticamente final de semana em uma jornada dupla, de mecânico e de piloto. Então, arrumei o kart para o Pedro, arrumei o kart para o Marcos, para a Maria da Belo. E quando sobrava um tempinho, eu sentava lá e dava uma treinada. Mas, graças a Deus, nos sagramos campeão nessas duas categorias. Estamos felizes pelo final de semana. Já tinha vindo aqui, já tinha corrido aqui? Bruno, a primeira corrida que eu participei aqui, a gente treinou aqui três finais de semana. Eu, o Pedro, o Marcos e a Maria. E no último final de semana, conseguimos pegar a tocada da pista. Veio o tempo. Ontem, nos treinos de ontem, eu consegui sempre estar fazendo os melhores tempos na minha categoria, na F4 Lite. E também mudando de categoria, né, Bruno? Porque sempre em mundo novo, sempre andei de 125. E agora, aqui na cidade de Itaquireia, a gente optou por andar pelos motores quatro tempos, F4 Lite. Para mim, foi uma experiência nova e feliz pelas conquistas desse final de semana. Feliz, então. Feliz, feliz da vida. Obrigado, Julio. Valeu, Bruno. Um abraço. Ele ficou em primeiro na categoria dele, Pedro Gabriel, campeão. Pedrão, já tinha corrido antes em alguns lugares? É, sim. Eu venho correndo aí faz uns dois anos. Um ano e meio, né, Bruno? É, primeira vez que eu corri foi em Mundo Novo. Esses dias atrás, fui em Mundo Novo agora e vim aqui, essa. Minha terceira corrida. É, cara, você tá doido, né? Gratidão. Então, é, sempre... Sempre a gente veio apoiando aí pra tentar fazer esse evento aí, cara. Deu trabalho, mas tamo aí, deu tudo certo. Vitorioso. Vitorioso. Graças a Deus. Parabéns. Próximo ano vai ter de novo o segundo marcão e você vai correr. Sim, vou correr. Tô animado. Vou treinar, treinar. Pra tirar um primeirão de novo.